Salve, salve rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da ICS Telecom no YouTube. Pessoal que vem me adicionando no Skype, pessoal que me manda e-mail, fico muito grato pela atenção de todos vocês. Eu respondo os e-mails todos os dias, às vezes acontece de eu demorar um pouquinho de responder, mas eu acabo respondendo. Bom pessoal, nessa videoaula de hoje eu quero falar pra vocês alguns serviços relacionados à ICS Telecom. Pra quem não conhece a ICS Telecom, a ICS Telecom é uma empresa focada em soluções inteligentes, onde trabalhamos com a parte de infraestrutura, a parte de servidores e soluções para provedores de internet. Se você é provedor de internet e precisa de uma consultoria especializada, precisa fazer alterações na sua rede, precisa de configurações do seu microtec, liberação de porta, configuração de endereço IP fixo, ou você quer mandar endereço IP dedicado para os seus clientes. Então pessoal, tenho todas essas configurações pra vocês. Se vocês pretendem implantar um sistema de autenticação na sua rede como MKALT, um sistema de cache também na sua rede, temos também Thundercache, Squid, entre outros caches. Pra você que é dono de um bar e quer implantar uma solução, onde os seus clientes que vão no seu bar, no seu restaurante, no seu comércio, você quer distribuir um ponto de internet pra esses clientes que acessam a internet através do celular, bom pessoal, entre em contato comigo, eu tenho uma solução ideal pra vocês, nesse ambiente, que é um ambiente descontraído, onde a pessoa vai tomar uma cerveja, comer uma porção. O pessoal que tá com o celular, muitas pessoas têm 3G, só que a gente sabe que 3G é complicado, então tem região que funciona bem e tem região que não funciona. Então pessoal, o interessante pra esse pessoal que tem aí um comércio é oferecer uma internet pro seu cliente, o cliente já vai lá, vai no seu restaurante, no seu bar, vai comer lá, vai comer alguma coisa, vai tomar alguma coisa com a galera e tal. O legal é você, se você deixar o seu sinal lá, você coloca uma plaquinha Wi-Fi nos clientes, isso é muito interessante pessoal, porque você consegue cativar o seu cliente, tá? O seu cliente já paga os 10% da mesa, né? Pô, custa nada mais justo do que você implantar um sisteminha de internet e deixar o seu cliente confortável. Isso é muito interessante, é muito bom em termos de negócio pra você que é dono do bar, você que é gerente do bar, do restaurante. Então pessoal, a ICS Telecom tem uma solução ideal pra vocês pra trabalhar com um hotspot personalizado, onde esse hotspot vai aparecer o nome do seu bar, do seu restaurante, telefone, e-mail pra contato, isso é legal pra caramba pessoal. Pessoal, você pode estar passando uma senha pro pessoal estar acessando a internet através do celular, isso é legal, por quê? Quem tem celular, às vezes o pessoal fica no Facebook, fica no WhatsApp, às vezes a pessoa precisa acessar o site do banco pra ver a conta dele, como que tá, até mesmo pra passar o cartão no seu bar, no seu restaurante. A pessoa precisa ver o sistema de monitoramento da residência ou do comércio dele. Então a ideia é legal, se vocês pensarem, vocês vão gastar pouco, vão deixar os clientes à vontade, com acesso à internet, de uma forma segura. Então, pra você que tá vendo esse vídeo e tem interesse em fazer isso, entre em contato com a ICS Telecom, ok? Então é uma solução ideal pra vocês. Eu já entro com todo o equipamento necessário pra fazer essa infraestrutura funcionar dentro do seu ambiente aí, do seu restaurante, do seu bar, onde quer que seja, até mesmo no seu hotel. Se você tem um hotel e não tem internet, você tá perdendo cliente. Então não perca cliente, ganhe cliente. Esse é o foco. Esse é o foco, né? Ganhe cliente. Bom, nessa videoaula aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí mais umas configurações bem simples e básicas do MicroTik, onde é básica a configuração, só que é essencial para uma ótima e boa administração, tá? Vou acessar o inbox através da minha máquina, utilizando o Linux. Vou clicar aqui, conectando, conectei, tá aqui na área de desktop do meu inbox. Na videoaula anterior, eu mostrei pra vocês como a gente faz o planejamento das interfaces, como ela vai estar trabalhando, né? Quem que vai fazer o quê, né? Por exemplo, a interface Ether1 vai receber link de internet, a 2 vai fazer um ponto a ponto com uma outra interface, um outro MicroTik, a 3 vai ser a saída de conexão com esses clientes nesse local, a 4 vai receber um servidor MKout, onde vai ser a autenticação desses usuários, e a 5 vai ser um Thundercash na rede. Beleza. Uma coisa importante, se esse é o roteador, o primeiro roteador da sua rede, que seria o seu Core, seu Backbone, nada mais justo, pessoal, do que vocês identificar quem é esse roteador. Geralmente, quando a gente vai acessar o MicroTik do pessoal aí, que tem provedor, sempre tá aqui, ó, o MicroTik. Isso aqui, é... Isso mostra que você não sabe qual que seria o seu equipamento. Por quê? Porque você tem que renomear o seu equipamento. O que que significa R1? Router Number One. Entendeu? Identify Router Number One. É a identificação do roteador número 1. Então, eu fazendo isso daqui, eu já sei que esse cara é o meu roteador número 1, ele que é o Core da minha rede. É... O meu link entra nele, sai, faz aí o serviço de cache, autenticação, e sai em uma interface, vai pra outra interface através de um pontaponto, tudo através do meu R1, tá? Esse R1 é o meu Core principal, o meu roteador principal da rede. Através dos próximos roteadores, eu consigo me identificar como R2, R3, R4, R5, e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença na sua administração e no seu gerenciamento e na sua rede. Porque a gente não estamos brincando, a gente estamos fazendo negócios. Então, nada mais justo do que você entender e deixar de uma forma simples e fácil de administração pra você mesmo administrar o seu sistema de forma fácil, onde você não tenha que perder muito tempo fazendo isso, ok? Então, esse aqui é um pequeno passo simples e fácil pra você saber que é necessário você fazer isso no seu equipamento. Identificar as interfaces, identificar o seu router principal, o seu router secundário, e assim sucessivamente você vai conseguir entender melhor. Porque numa parte que precisar fazer uma documentação, você sabe quem é quem e você consegue até desenhar a sua estrutura sabendo quem é quem na sua rede, tá bom? Por exemplo, isso aqui é tudo básico, só que toda essa parte aqui básica não seria nada pra uma rede, se você amanhã ou depois você vai montar um SPE e a sua rede não tem nada disso, não tem como montar, pessoal. Por quê? Porque a gente não consegue identificar de onde vem o quê, entendeu? Esse que é o grande X da questão. Por isso que eu falo, identifique e deixe de forma documentada todos os seus equipamentos, aonde você sabe e entenda o que está acontecendo, tá certo? Espero que gostem da videoaula, entenda o conceito que eu quis passar pra vocês nessa videoaula. O pessoal que tiver interesse em contratar consultoria relacionada a provedores de internet, a internet Wi-Fi em bar, em hotel, internet pra shopping, internet pra apartamento, internet pra condomínio, áreas dos condomínios. Pessoal, entre em contato com a iChat Telecom, ok? Espero que gostem do video e compartilhem o video. Muito obrigado e até o próximo video. Valeu!